Quarteto Fantástico Canal Fabi do Índio O seu canal de entretenimento Uma em massa de mandioca Alô, Vitória na Conquista! Cadê você, França? Vamos, Luanúlio Mendes! Alô, oi! Vete, nossa conquista de município! Alô, Vitória na Conquista! Alô, Vitória na Conquista! Oi! Chama para lá! Quem tá com energia pra amanhecer o dia, dá um gritão aí! Oi! Cheguei! E aí, Eduílio Mendes! Vamos começar, meu filho! Cadê você, Cátia Cilene? E aí, Eduílio Mendes! E aí, Eduílio Mendes! E aí, Eduílio Mendes! Marinhata peneirando Marinhata peneirando Com uma em massa de mandioca Marinhata peneirando Marinhata peneirando Com uma em massa de mandioca E se casa com Maria Marinhata peneirando Marinhata peneirando Pinera de Lá Pinera de Lá Pineda, Pineda de cá E o Pineda de gostoso Eu tô dentro da Pineda Pineda, Pineda de cá Pineda, Pineda de lá Pineda de cá E o Pineda de gostoso Eu tô dentro da Pineda Quem tá feliz na audição aí Viva a vitória da conquista A mandioca Do de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Pega a pineda Mexe pra lá e pra cá O Pineda de gostoso Salve vitória da conquista Pineda, Pineda de lá Pineda, Pineda de cá Pineda, Pineda de lá Pineda, Pineda de lá E o Pineda de gostoso Eu tô dentro da Pineda Pineda, Pineda, Pineda Pineda, Pineda de lá Pineda, Pineda de cá E o Pineda de gostoso Eu tô dentro da Pineda Chama, pai! Salve! Vitória da conquista! Vamos, que vamos, galera! Chama! 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 Ei, meus amores, a regra da conquista! Que prazer estar junto aqui com vocês! E agora... Já tem vontade em seu alação Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme Que coisa mais linda No rosto um grande lutador Contorça Solta o voz heróica Tá junto assim comigo! Conquistou meu coração Na pista da paixão Eu estou sempre onde ele está A roda queixada em qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços cortem sua cor Daquilo que é teu calor Em teus braços quero estar Na pista da paixão Ao meu pegueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Teu amor Teu calor De você Meu vaqueiro Teu amor Teu calor De você Meu vaqueiro Eu tô junto assim, ó Oh meu vaqueiro Conquistou meu coração E você E eu tô junto com você E eu tô junto com você Meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Eu amou Eu calor E você Eu zal**** Eu amou Eu calor Eu gostei Eu baqueiro Vai Rodosinho Quem gostou dá um gritinho aí Tem alguém cansado aí E o nome dele é França Alotou a tua vitória da Corquinha E o tocar Eu já dancei pra mim a linda Salvador foi a roxé Dancei corro em vitória da conquista Em Belém foi Mary Gare Mas eu vim como é gostoso Ver o doador no pulinho E o tocar Dança na ponta do pé E o tocar Dança na ponta do pé Dança na ponta do pé Mas eu vim como é gostoso Dança na ponta do pé E o tocar Já dancei de todo jeito Já dancei de macharé Já dancei com mulher macho Já dancei com Zé Mané Mas agora no doa Tô aqui galera É ruim que é essa Eu vou pegar mais uma vez Pra quem me sinta no pé Homem, mulher e menino Tá na hora ou não é Mas meu bem é muito gostoso Ver o doador no pé E o tocar E o tocar Eu sou tocador Vou dizer uma verdade Pro matuto pro doutor E todo jeito é gostoso Com o meu amor E o tocador E o tocador mandou Mandou Dança na ponta do pé Tocador Mandou Mandar Dança na ponta do pé Dança na ponta do pé E o tocar Mandou 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 Dança na ponta do pé E o tocar Mandou Agora a mãozinha Mais em cima Vai Dança Dança na ponta do pé 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 Pelo que a gente fez Eu amo Eu amo Meu E o��이mo Quem sabe Vai cantar Eu amo Meu Não me veia Por favor Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá pra ver Se não tiver de volta o seu amor Meu coração, meu Diz que morre de paixão, vai Diz que morre Mas não quer ninguém Eu só quero vocês Saiba que eu sempre quis Ficar perto de vocês Que eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu quero ouvir essa galera Canta pra mim, vai! E na areia do mar É tão linda Meu Deus do céu, obrigada! Nós dois, nós dois Sob o bar das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda lua Que energia é essa, gente? Que energia é essa, gente? Vem com a gatinha! Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonhei em ser feliz E essa galera vai cantar pra valer Eu quero ouvir mais uma vez Na areia do mar E na areia do mar A areia do mar É tão linda com você toda lua Que alegria Que alegria estar aqui juntinho com vocês Fala seu bracinho pro céu E passei um beijinho que eu quero ver Uhul! Obrigada! E essa gente tirou do fundo do baú Pra matar a saudade da cena dela E aí, doutor Rosão! 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 E você é paz com emoção Um sonho real, doce paixão Sou feliz, tem amor, alegria e prazer Desde aquele momento em que eu encontrei você História que ainda ninguém contou Que veio pra mim como a chama do amor Treenchendo o vazio em que em mim estava Depois do show! A você é bem mais do que eu esperava Quando no céu Uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Esperando cheia de amor Como o infinito Uma estrela linda brilhar Mas não pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Quando no céu Uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Esperando cheia de amor Como o infinito A estrela linda brilhar A estrela linda brilhar Mas não pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Vai! Eita, porração! Só pra gente matar essa saudade Eita, porração! Eita, porração! Se tu não parar, morena, eu vou chorar Vou chorar, oh, vitória da conquista Canta comigo, canta comigo agora, bem alto, bem forte, vai Vai, 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 morena Morena, morena, pare de chorar Morena, se tu não parar, morena, eu vou chorar Morena, pare de chorar Morena, pare de chorar Morena, eu vou me desculpar, morena, pare de chorar Morena, assim foi passado, eu faço o trabalho no paqueiro Morena, pare de chorar Morena, morena, minha filha Morena, eu vou notar, morena, pare de chorar Morena, valeu te amar, valeu foi, valeu a pena Morena, pare, me chora, onde está? Morena, minha morena Morena, minha volta Morena, pare, me chora, morena, valeu te amar, valeu foi, valeu a pena Feliz final, forte, muito O seu canal de entretenimento Tem alguém apaixonado aí? Essa é pra chorar, hein? Quem tá com dor de cotovelo, aproveita Não quero mais saber de você Por favor Por favor, não me procure mais Já cansei Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Eu não quero, não quero Não quero te falar em você Pra lembrar Pra lembrar que um dia eu te amei Quem chora Quem chora por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Canta pra mim, por favor, vai Se um dia... O quê? Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Vocês são demais A Bahia nunca desce aqui, senhora Se um dia você descobrir O quê? O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Mais uma vez Como é que é? O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Vem Que galera lida é essa? Que galera lida é essa? Que galera lida é essa? Boa galera Senhor Estamos em vitória da conquista Vamos cantar Eu e vocês Vamos nós Vamos lá Eu e vocês Vai Escorro Sim Assumindo a menos dia Eu tento saciar Com o vale da capaça Passa sede Mas não passa O jejum O sol Esquenta minha cabeça Bicho Maria Não esqueça Também dia esquentar Com seus beijos Minha vida E os beijos Da Silvânia Meu amor Que sobrou do jantar A prova de que música boa não passa Como fizemos há quase duas décadas atrás Vamos renovar isso João Silvânia 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 Maravilhosa Olha ela aqui comigo Pai Traz um vestido De chita Eu quero ficar Bonita Bonita que nem o Mateu Minha paciência Minha gente Foi a seca e a Olha ela aí E o culpado não sou eu Paciência Minha gente Foi a seca e a Gente E o culpado não sou eu Você faz parte dessa história Essa história é nossa Essa história é do povo Eita, porração Cidória maravilhosa Viva o porra Olha ela aqui Silvânia Aquino Que presença Marcante e ilustre Aqui no nosso palco Obrigado por estar aqui conosco E parabéns por tudo que você fez E faz Na música brasileira Silvânia Você é uma gigante Você é uma diva Você é uma diva O que nós fazemos Pela música popular Brasileira Somos isso aqui Que vocês estão vendo Esse forró A música que invadiu o Brasil Eu sou muito orgulhosa De ser forrózeira Sim De ser fã Dessa banda pioneira De todas as outras bandas Todo mundo tem que respeitar E tirar o chapéu Para machucar o leite Porque tudo começou aqui No que vocês estão vendo Minha gente Não que eu seja mais nova Que eu sou praticamente A mais velha Mas Eu respeito muito E eu levanto essa bandeira E quem levanta a bandeira Do forró Bota o bracinho lá em cima Somos forrózeiros Sim Somos brega sim E a gente bota É pra fuder Sim também Não é isso E eu sou Mastruz com leite Sempre Obrigado Silvana Sou fã de vocês demais Agora você tem que dizer assim Eu sou Quarteto fantástico Esse quarteto Que agora Que vocês estão vendo Que texto fantástico Porque eu sou Gente Mastruz com leite Curtam muito Dança Porque eu estou ali atrás Bebendo cachaça Pra caralho Porque eu sou Cachaceira sim E quem é cachaceira Igual a mim Levanta o copo Silvana Você é bonito demais De ver minha gente Eu queria aproveitar Tua presença aqui no palco E sobretudo A gente poder Mandar um abraço especial Mas mais Um abraço mais lindo Do mundo O abraço mais gostoso Que possa sair desse palco Pra nossa querida Paulinha B Meu amor Sempre Esse amor que a gente viveu Que a gente pôde dividir palco Se ela estivesse aqui agora Ela estaria Entre a gente assim Ensandecida Sem palavras Paulinha Cachaceira como eu Nosso beijo Porque Paulinha Era cachaceira Como eu sou E como vocês são também Cadê o Bel? Porque quem vem Pra essa festa É pra tomar cachaça Com força Ela é Então eu vou tomar Minha cachaça Ali atrás Curtindo vocês Que eu tenho Admiração Do tamanho do mundo Pra essa banda maravilhosa Que é Mastruz com leite O meu respeito total Por vocês todos Que fazem essa banda maravilhosa Pioneira de todos nós A gente começou Tome uma que eu chego lá Que eu chego já lá pra tomar uma com você E aí eu vou explicar pra você O que é que é isso aqui Oi Pra você ver O quarteto fantástico Representou tão bem Mastruz com leite Que ela está dizendo Que nós somos Mastruz com leite Exatamente A gente bebeu dessa fonte Isso a gente não nega Nós bebemos dessa fonte Essa história ninguém apaga Essa história ninguém apaga A nossa história ninguém apaga O nosso vínculo Com Mastruz com leite Ninguém apaga Nós bebemos dessa fonte Nós nascemos ali Mas hoje Estamos aqui O quarteto fantástico Meu amigo Elvis Aquele abraço E Beth Nascimento Vamos lá Alô pai Aquele abraço Vamos de som papai Vamos de som Bora botar pra descer Solta o som papai Cuida Ô França Agora nós vamos falar De uma comida Tipicamente nordestina Onde será que é Do que eu tô pensando? Rapaz Sim Com uma picanhazinha Ai Com um ovinho Um ovinho estrela Sim, rapaz Não tem coisa melhor Do que um baião de dois Não tem baião de dois Ave Maria Chama Vai Vai A gente vem com isso A gente vem com isso Compartilha de novo Do nosso setão Acordaram o fim Dos chucalhos Da reis E agora eu quero O viabas de vocês Vai, vai Canta Canta farrendo Do nosso quintal Bolha, tomate Chegou Banho de açúcar Almoçar E noite um bom Baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente pode se amar Vamos de som A gente vem com isso 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 Compartilha de novo Do nosso setão Acordaram o fim Chucalhos da reis A gente vem com isso E juntar de vez A gente vem com isso A gente vem com isso No mar O leite mais puro Canta farrendo Do nosso quintal Bolha, tomate Chegou Banho de açúcar Almoçar E noite um bom Baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar E noite um bom Baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar França! França! Eu disse! Oh! 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 Quem tem uma viola São seis botas Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis botas São seis botas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Quero ouvir vitória Vá! Morena! E agora E agora E agora Deixa eu ser teu namorado Põe a paciência Põe a paciência Põe o som de vida Já passou Teu namorado E agora E agora E agora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só chora se quiser São seis contas São seis contas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis contas São seis contas E depois primeiro Vem no teu coração Pra depois de amar A boca do violão Os meus olhos Por um meu tomado Mebrou Corina Teu naço E agora E agora Quero ser teu namorado Corina, passeia Meu Deus Deu naço de vida E agora E agora Deixa eu ser teu namorado Ah, forró, bobó, desmantelado, França Homem corta, Mildim Chama, papá O nome dele é França E o nome dele é Bíblio Bíblio Simbora, bue Fui um forró pra cá do Caicó Ninguém botou no forró, bobó, do E aqui eu fui um forró pra cá do Caicó Ninguém botou no forró, bobó, do Ninguém botou no forró, bobó, do Pá! Seu Malaquias e Maria Venta Com seu pai manda bebida Zeca, chancado, quer e tocador E só tocava Ninguém botou, ninguém botou No forró, bobó, do E Carolina chegou também Mas só queria dançar o cheiro Zeca, chancado, quer e tocador E só tocava Ninguém botou, ninguém botou No forró, bobó, do E Carolina chegou também Bora, bacatinha Seu nome, microfone, tudo Tinha pra mais de 500 convidados Tá enganado? Fique calado Tá enganado, ninguém botou No forró, bobó, do No forró, bobó, do No forró, bobó, do Enganou Oh! Forró, bobó, do Gostoso, papá! Agora ele é difícil, não sai Oh! Mana, deixe eu ir Oh! Eu não tô só Oh! Mana, deixe eu ir Oh! Romanató Vem pra cá do caicó Oh! Mana, deixe eu ir Oh! Romanató Eu não tô só Cuba Mana, deixe eu ir Oh! Romanató Vem pra cá do caicó 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 Eu arranjei uma menina Rapaz, ela era uma menina Dos olhinhos bem anserjados E o corpo carculado E tem o quê? Os cabelos grandes Nós saímos pro forró Tem tudo só nós, nós só Bora, bora, bora Todo mundo sabe! Linaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninaninanin O nome dele é França O nome dele é Guilho Mendes E aqui é como você pediu O Café do Fantástico Cátia Cilento É o nome dele Eita, por favorzinho Bora matar essa saudade, bebê Vai, por favorzinho Vai, 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 vai Eu queria ter você sempre perto de mim Estar sempre do teu lado do início ao fim Voando as suas asas nem imaginação Mandar-nos pela chuva de pés no chão Estou com você em qualquer canto eu vou Nada mais importa só teu amor Vem que rola na areia, naquele mar Canta junto assim comigo e vai Onde está você? Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o meu chão Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Como é que é? O teu carinho, tua proteção Sou menina sem você Sou menina sem você Eu sou um barco a vagar Levado nas ondas desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Preciso te ver Como te esquecer Você é o meu chão Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Só pra gente se apaixonar Vai com razão Adonio Mendes Você é o meu chão Se você senta perto de mim Só se vejo ao lado Do início e ao fim Voando a doença Se derra a geração Quando a rosa vem na chuva Canta junto assim vai Estou no convocê Nada mais se importa Só ter um amor Brincar rolar na areia Ou como quiser Canta junto Onde está você? Vai, vai Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama aí Dá uma olhada Na última noite de amor E nossa pravesseira Ainda vai patinando A você e eu Vai Mesmo que o mundo Só tá faltando força Pra te segurar Eu abri minha guardia E alguém já te aguarda Pra te abraçar Eu só quero saber Se esse alguém vai fazer Vai Que esse mundo agora Vai ser tua escola Vai se estimar Você tá indo embora E tua falta Chora pra ficar Pra nunca me deixar E me se capizar Canta junto assim comigo Só um turmo e serão Você tá indo embora Vai encontrar a porta aberta Meu amor Meu amor Nossa cama aí Dá uma olhada Da última noite de amor Nossa pravesseira Vai tá cheirando A você e eu Eita Só pra gente se apaixonar Quando você quiser Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta Vai encontrar a porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada Da última noite de amor E nossa travesseira Ainda vai tá cheirando A você e eu E eu Vai encontrar a porta aberta Vai encontrar a porta aberta Vai encontrar a porta aberta Agora se apaixonar Agora se apaixonar Quando você quiser voltar Alô Sete da Cime Agora é feia, viu? Não venha com o povo de hoje não Vocês falam de apontar, viu? Você e você falam de apontar Eu quero respeito aqui no palco Isso, isso, isso Eu tenho uma, quatro, táxi Pra fazer vida boa Transportar a minha mulher Menina, você em coroa Meu bem, não tenha cuidado Que eu não levo, gente, a dor Meu bem, não tenha cuidado Que eu fazer o jeito que eu não gosto Que eu era aquela pessoa Que eu andava a passear Nas alunas da camoto Cantando pra lá e pra cá Saiu a porta, a noite A hora que não vem chegar Trabalhou a noite inteira Trabalhou a noite inteira Chegou com a cara lisa Conte a história direito Que mentira não precisa Diga-lhe o que voltou Parcou a sua camisão Diga-lhe o que voltou Desculpira, não precisa Veja o que aconteceu Não é nada demais Encostou a porta em mim De um burro que a foto deu Que me custou a porta em mim E um burro que a foto deu Que bec neste cível Querido, me faz afrote Que diabo tem essa moto Que só anda de hipnote Com a mulher na cara Beijando no teu camote Papo furado Papo furado Não quero te dar calói Pois pra ser como um toqueiro Tem que acusar Mas sabe pra ti Que passageiro Precisa ser um paciente Pra poder ganhar dinheiro Precisa ser um paciente Pra poder ganhar dinheiro Então eu quero dinheiro Pra comprar carne e arroz Beijão, mocotó de porto Pra fazer baião de doce E uma dor da tua roupa Deixe que eu te lhe depois Mas deixe isso pra lhe pôr E visões de quebrar Trabalhei a noite inteira Não recebo em um cruzado A garota estava lisa Em um frete copiado Você é muito engraçado Taxista, motoqueiro Passa a noite pelas ruas Chega engraçado Deixa de ser punequeiro Quem é taxista, motoqueiro Ninguém sabe andar de olhar Leva a mulher na garota Mas não pode vacilar Se chegar em casa liso Vai ter muito o que explicar Se chegar em casa liso Cadê o dinheiro Vai ter muito o que explicar Você vai apanhar Calma, calma, calma Pega aí, pega ele, França Deixa eu lhe dizer Deixa eu lhe contar Você vai lhe errar É uma feia Agora vai passar o Pix O Pix O Pix Mas passa o Pix, abestado Quem gostou dá um gritinho aí Acaba querendo me enrolar, tu acha? Pois passa o Pix, abestado Vamos fazer o Pix Bora Galera, nós estávamos com saudade de vocês Vitória da Conquista Estar com vocês novamente É uma alegria Como é? Só temos nove minutos Nove minutos pra gente acabar o show da gente Pois vamos tocar o coração dessa galera Vamos? Vamos lá? Vai, gatinha na cimenta Vai, manda ver Se bora, bebê Dá notícias pra mim Quero ver se vocês importam dessa galera Alô, Mário Paim Um abraço, Mário Paim, meu irmão MP Produções Obrigado, Mário Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Chama essa galera pra abraçar Eu não consigo te esquecer Hoje já tenho um novo amor Não sei se devo ligar Não sei se devo ligar Sabe o que está acontecendo Não posso ficar a esperar Meu coração sofrendo Não sei se devo ligar Não sei se devo ligar Não sei se devo ligar Pass ph espero ali Passaram horas Passaram horas Show fambondo Os nossos momentos Olhando o telefone, me esperando em levantar Chuva cai na panela, vento frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade e a vontade de te ver Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama pra dançar Que saudade, que coisa boa tá aqui junto de vocês Essa é a turnê, quarteto fantástico Estreando aqui em vitória da conquista, que honra Passam horas lembrando os nossos momentos Olhando o telefone, me esperando em levantar Chuva cai na panela, vento frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade e a vontade de te ver Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Meu coração te chama Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Vem, 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 vem Galera de Salvador Bacana presença Tem algum menino sem juízo aí? Tem? Essa é especialmente os meus meninos sem juízo A gente vai tirar foto com vocês lá no camarim, tá certo? Quando terminar o show Vamos ver! Ê, Felícia! Vem, 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 vem Vem amar também Vem beijar a minha boca E provar desse gostinho que ninguém mais tem Deixa eu me dar comigo Ao balanço da sua fona Vem dançar forró E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só Eu lembro das suas loucuras Quando foi embora e eu fui atrás Errei todos meus planos, mas não tive culpa Se te amei demais Só depois de tanto tempo, nesse sofrimento Encontrei a paz Pois você se arrependeu e reconheceu E sem mim não vivi mais Estou querendo, quero ouvir Estou querendo Não quero nem saber O que eu passei E o que eu sofri por você Estou querendo Vem menino, vem menino, sem juízo Você também quer Vem menino, vem menino, sem juízo Vem menino, vem menino, sem juízo Vem menino, vem menino, sem juízo Vem menino, vem menino, vem menino, sem juízo 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 Te viver Te viver Mesmo sendo forte o coração é o menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro, ser um campeão De ser vaquejada sempre fui batalhador Da arquivancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorriam O dia foi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgiu em minha vida Aquele dia começou meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada noite eu derrubava ela aplaudia Eu todo frosa sorria E não começamos um amor apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam passados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza avalou meu coração Quando teu pai negou em tua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queriam fazer E a gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outra sua queixada Iríamos seguir Mardamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Corteia em um galope, saí cortando o vento Vamos se procurar uma sovilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar E mandaram ela pra longe Onde o vinho se esconde O som do ferrante se desfaz O fruto do nosso amor Ela estava a esperar Aí mudou, aí mudou, aí mudou, aí mudou Fiquei desesperado Por tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo um vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Olha o corral! Passaram muitos anos E eu pelo mundo de vaquejada em vaquejada Sempre a viajava Era um lenin vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais ouvi de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era a minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como um campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas saquei aqui por lá Existiu quem? Existiu um vaque Vai, 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 vai Olha o corral! Vai começar a vaquejada A representação Quartês cantado Então se bota! Começou a vaquejada E uma disputa Valeu, mãe! Eu botava o olho no chão E eu também botava Eu entrei na peça E ele lá estava E eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem, tão forte E tão insistente Eu derrubava o alvo E ele sempre à minha frente E ele sempre à minha frente Chegava o trem de momento De pegar o primeiro lugar Os dois serão mais fortes Ele não iria derrubar E sorri comigo mesmo Dessa vez Dessa vez eu vou ganhar Vai, 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 vai Quando me preparava Para entrar na pista Quando olhei de lado Quanto escuro essa vista Ao ver uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cabalo Para não cair Tremi Fiquei nervoso Quando um beco aqui Enxugando e abraçando Um vaqueiro bem ali Entrei na pista Como louco O batistão Eu percebi Andei Foi longe do boi Mas isso nunca aconteceu E o vaqueiro entrou na pista E eu fiquei ao encervar Ela assinava Ela aplaudia e ele o foi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar E aí, França? Fiquei decepcionado Envergonhado eu fiquei Perdi aquele premio Isso até eu nem riquei Mas perder aquele amor Aí não dá, pai Aí deu não, deu não Me lasquei, lasquei E ela? E ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou nos meus olhos E falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, um campeão E pela primeira vez E agora, Duírio? Que é a sua bênção Só você e vai! É o show! Braçado! Um vaqueiro como eu Eu não tinha visto Nosso Quem deu? Quem deu? Olha o coral! Olha, gente, obrigada! Nós somos o Quarteto Fantástico Obrigado, senhores! Quem quer o Quarteto de volta? Dá um gritinho aí! Um beijo enorme a todos vocês Seguem com Deus! Ei, não vou parar não Não vou parar não Me dê um sol maior aí Sol de raiva Vou parar não Para não Vou tomar uma pra vocês Eu não tirei o tipo só aí Você só teria Eu não tirei o tipo só aí 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 Eu não tirei o tipo só aí